Uma outra situação, só que ao invés do preço do petróleo cair, ele aumentou, já aconteceu no passado. Na década de 1970, mais especificamente em 1973, lá em Israel ocorreu uma guerra. E essa guerra foi basicamente porque os países árabes do entorno não aceitavam a criação do Estado de Israel. E Israel contou com o apoio do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então Israel tendo apoio dos Estados Unidos gerou uma insatisfação dos países árabes que tentaram tomar o controle de Israel. Essa guerra foi chamada de Guerra do Yom Kippur. Como os países árabes, que são produtores de petróleo, que ficam no entorno de Israel, perderam essa guerra, eles resolveram retaliar os Estados Unidos de alguma forma. Então em 1973, um grupo chamado OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, basicamente são países do Oriente Médio, alguns da África e da América Latina, a maioria do Oriente Médio. Ela foi criada em 1960, essa organização é uma espécie de cartel. Eles definem o preço do petróleo controlando a produção. Mais ou menos o que eu expliquei no quadro anterior, reduzindo a produção, você reduz a oferta e dessa forma você mantém o preço mais elevado. Eles, de maneira artificial, pegaram o preço do petróleo, que era aqui nessa casa, e jogaram lá em cima o preço do barril do petróleo. O que gerou dentro dos Estados Unidos uma crise terrível, que acabou fazendo com que o sistema do keynesianismo, o modelo keynesiano, que era a maior interferência do Estado, na economia, Estado do bem-estar social, começasse a ser questionado. Inclusive, algumas coisas que foram definidas no momento chamado Bretton Woods, uma conferência que definiu o dólar como moeda mundial, um valor dólar comparado ao ouro. Cada moeda de dólar que era impressa, cada nota impressa, tinha que ter uma pequena quantidade de ouro guardada num cofre, e o mundo inteiro usava o dólar como uma referência de moeda forte. Outra coisa, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, ele foi criado para que os países que tivessem condição depositassem neste fundo, e que o dinheiro deste fundo fosse destinado a fazer empréstimo a países que tivessem necessidade, com juros muito baixos. Gente, toda essa economia bonitinha, tudo no papel, tudo planejado certinho, não contava com um aumento enorme no preço do petróleo. E esse aumento no preço do petróleo gerou um desespero na economia americana. Você já imaginou? Talvez você vai lembrar, o ano passado, o ano passado retrasado, teve uma crise de abastecimento aqui no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, por conta da greve dos caminhoneiros. Eu lembro, que eu sou meio teimoso, meu carro estava com meio tanque, eu falei, ah, tranquilo, isso aí vai passar. E eu lembro que eu não estava poucas gotas de acabar meu combustível, eu desesperado para achar um posto aqui em Jaú, para poder abastecer o meu carro. Agora imagina, gente, o que aconteceu nos Estados Unidos, com o preço do petróleo aumentando 10 vezes praticamente, e os postos ali, sem condição de comprar combustível novo, as pessoas pararam os carros, diminuíram muito. Inclusive teve gente que trocou carros que consumiam muito combustível, começaram a optar por carros mais compactos e menores, que consomem menos combustível. O impacto desse aumento do preço foi terrível na economia americana e foi chamado de a grande crise do petróleo. São várias, mas essa aqui foi, na década de 70, foi a maior. O que aconteceu foi o seguinte, o governo americano precisava de alguma forma, ele viu que não adiantava mais fazer obra pública, ou seguiu os princípios lá do keynesianismo. Então o governo americano e toda aquela teoria que foi criada em Bretton Woods, lá do dólar, do padrão dólar ouro, isso aí tudo foi por terra abaixo, porque precisou imprimir dinheiro sem lastrear. Ou seja, galera, antigamente para cada dinheirinho tinha uma barrinha de ouro lá, um pouquinho de ouro guardado. Com a crise, começou a esquecer o negócio do ouro, cadê o ouro? E começar a produzir moeda, moeda, moeda. E o que acontece nesse caso? A moeda, que antes tinha um valor, que tinha um ouro guardado, ela passou a ser um papel e o dinheiro começa a ser desvalorizado. O preço das coisas começa a aumentar. Da mesma forma que alguém pode pensar assim, poxa, para resolver o problema da crise é muito fácil. Por que o governo não vai na casa da moeda e imprime um monte de nota para as pessoas? Gente, isso não resolve. Era muito fácil chegar agora e falar, o salário mínimo, vamos jogar o salário mínimo para 3 mil reais. E quem tem loja, que não tem salário mínimo? Vai aumentar 3 vezes o preço das coisas. E esse dinheiro? Ah, vamos imprimir dinheiro. A partir do momento que imprime dinheiro, é lei da oferta e da demanda. Muito dinheiro no mercado, ele perde o valor. Pouco dinheiro no mercado, ele ganha valor. Então, olha como a lei da oferta e da demanda, ela está em tudo, mas fatores externos, eles podem interferir muito na oferta, na demanda, no preço, na economia dos países. Então, olha como a lei da oferta e da demanda, no preço, na economia dos países. Então, olha como a lei da oferta e da demanda, no preço, na economia dos países.